Um grave acidente de avião acabou de acontecer na cidade do Recife, onde morreu todos os 16 ocupantes, sendo 14 passageiros e 2 tripulantes. A repórter Mônica Silveira tem mais informações do Recife. Mônica, é verdade a informação que temos que o piloto ainda tentou pausar na Praia de Boa Viagem? Inclusive a aeronáutica divulgou. Para vocês se situarem, a gente está num local aqui bem pertinho do mar, daí esse vento todo, e a Praia de Boa Viagem é perto do aeroporto, 4 quilômetros somente daqui o avião estava, quando houve essa tentativa de se fazer ou retorno para o aeroporto ou se pausar na praia, mas não teve jeito. O avião terminou caindo aqui nesse terreno, é um terreno baldio, na verdade, ele é utilizado quando os circos se instalam aqui na cidade, e foi aqui que o avião caiu, depois de, segundo os vizinhos, as pessoas que estavam perto, é o piloto tentar fazer uma pequena manobra para pelo menos lutar.